Hoje eu vou repetir aqui, mas me perdoem que estava aqui ontem, mas temos que fazer os agradecimentos Primeiramente, adeus por estarmos novamente aqui, pela oportunidade E também os agradecimentos ao excelentíssimo senhor secretário da promoção social Amarildo Boer Que durante este ano nos apoiou com o plano de parceria realizado entre a Casa do Caminho E a Prefeitura Municipal de Artur Nogueira para o prefeito Garcia Também queremos agradecer ao Daniel Dias Castro, presidente do Clube Recreativo Floresta e a de sua diretoria A quem através dele agradecemos pela generosa acolhida das nossas crianças Para que pudéssemos realizar nosso festival, nos dando todo o apoio solicitado Uma grande demonstração de responsabilidade social desta agremiação Que abriu suas portas para toda a população noguerense E a Michele Pedroso que nos introduziu aqui A todos os patrocinadores que ajudaram muito no nosso evento Nossos parceiros, a Relojo Arniótica Rosales Supermercados, Bona Gente Que todo ano nos favorece com os lanchinhos da criança A Toyota Empilhadeiras A Felicidade, Doces e Festas A Moto Fera A Pousada dos IPs A Camargo Informática Materiais de Construção Noguerense Tintas Noguerense E... Tudo bem? E o material de construção Adorno A diretoria do... A diretoria do GA Que é nosso mantenedor Enquanto preparamos esse evento Tivemos momentos de muita realização pessoal Porque em doa, recebe Esse é o nosso lema A todos os colaboradores e voluntários da casa A nossa gratidão Muitas mãos trabalharam para estarmos aqui Contamos com muitas pessoas dedicadas Cada uma fez aquilo que sabe e gosta de fazer O que é muito importante O Carl e o Lindomar Construíram nossa casinha Que vocês vão ver Sua esposa Angela Fez as decorações com muito amor e dedicação A Rita e a sua turma Estou muito na decoração Os painéis A Regina foi incrível Na costura das copas do balé No cenário Junto com o Rodrigo Marinho da Andressa E a própria professora de balé Que arregaçou as bancas Para fazer acontecer De um talento Estrela particularmente A Cláudia e a Ana Ajudaram também Em contato com os pais Auxiliando a estrutura E os professores no treinamento Aos professores que trabalharam durante este ano No projeto Cidadania em Ação O professor Eduardo de Meis O professor Paulo Matsuyama Do projeto Eviva A Cacilda A Selma A doutora Eliana A Cirlei O Giovanni da oficina de eletro Eletrônica As psicólogas Rita Matius e Tainara Da roda da conversa Aos professores André Mateus e o Reginaldo Que se empenharam muito na escolha Do roteiro da peça E daqui a pouco a gente vai ver Que eles são fantásticos O Camila e a Sônia Que ajudaram na montagem O Marcos Marinho da Regina Que ajudou muita gente este ano Principalmente O Wesley A Andréia O Gabriel Que fizeram toda a propaganda E apresentação de vídeos Colhetos, cartazes e faixas O pessoal aí da recepção O Sr. Joaquim A Aelt Que sempre nos ajudou muito Nas campanhas de pizza Temos que agradecer Também no escritório Contar o São Benedito Que nos apoiaram Todos esses anos Aos que muito nos ajudaram E já partiam Para um outro plano Aos dentistas Que atenderam As nossas crianças Através do projeto Brasil Sem Cares Aos pais que estão deixando o sorriso Que estão deixando o sorriso das nossas crianças Ainda mais lindos Aos pais Que acreditaram em nosso trabalho A Deolinda E ao Sidney Que coordenaram Durante essas três décadas Essa história A todos estes Uma salva de palmas O que aconteceu Há três anos atrás Né gente Na nossa cidade Na nossa pequenina Artilogueira Que tinha um grande sonho Essas pessoas aqui O sonho aqui É representado Pelos nossos guarda-chuvas Muitas pessoas Disseram Que era muito difícil Trabalhoso Perigoso Enfim Que não valia a pena Mas com determinação Coragem Companheirismo União Trabalho Desapego Mas principalmente amor Fizeram que muitas Mas muito mais Pessoas Realizassem Esses sonhos Durante esses 32 anos Mas não acabou não O espetáculo Ainda está começando Com vocês A arte Transformando o futuro